Em função da pandemia provocada pelo coronavírus e a consequente recessão econômica, a Prefeitura de Santa Maria ampliou os prazos para o pagamento do IPTU nos meses de maio, junho e julho. Veja agora as novas datas. A quinta parcela do IPTU foi prorrogada para o dia 29 de maio. A sexta parcela foi prorrogada para o dia 30 de junho. E a sétima parcela foi prorrogada para o dia 31 de julho. Mais informações sobre o IPTU você pode obter diretamente no site da Prefeitura Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania.